Beleza pessoal, show de bola, então vamos finalizar aqui, na verdade eu estava olhando aqui agora uma coisa que eu estou sentindo falta e senti falta, é o seguinte, por exemplo, como é que eu faria para... Tá, terminou aqui as perguntas, e aí, o que eu faço agora para limpar, para iniciar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, então acho que está faltando aqui realmente isso, então pelo menos alguma coisa a gente poderá estar implementando, vamos implementar já, então, por exemplo, um botão de recomeçar, alguma coisa assim, né, vamos botar aqui, vamos botar aqui um botão, deixa eu botar aqui, botar aqui esse cara aqui, eu vou botar aqui então mais um layout, botar aqui no começo, certo, e vamos colocar aqui com o tamanho aqui, vamos trazer esse cara aqui para dentro, certo, e vou colocar aqui um botão aqui, botar aqui, um botão aqui que vai ser de, sei lá, recomeçar, alguma coisa assim, né, BT, reiniciar, recomeçar, alguma coisa assim, botamos aqui então, reiniciar, acho que seria importante ter isto também, certo, só que esse botão aqui, a princípio, nós vamos, eu não quero deixar ele, vejo que ele está aqui, eu quero botar aqui a direita, ele, deixa eu ver se vai ficar lá, tá, tudo bem, na verdade, tá, tudo bem, ele está no, o que eu quero fazer, pessoal, eu gostaria de, até vou botar uma cor aqui, uma cor aqui que é para destacar, né, para a pessoa realmente ver que foi colocado isto aqui, então, o que eu quero fazer, ele não vai ficar visível, tá, pessoal, aqui, vejo que aqui ele não atualizou ainda a telinha para nós, ele não, eu não quero que ele fique visível, certo, ele está visível, está vendo aqui, eu não quero que ele fique visível, então, ele, ó, vejo que ele está aqui, ó, então, tá, então, eu não quero que ele fique visível, vou querer que ele fique visível quando chegar ao final das questões, certo, então, vamos programar isso, então, ele não está visível, e a gente vai botar, então, quando chegar ao fim das questões, então, vou pegar aqui o meu botão reiniciar aqui, botamos aqui, e aqui a gente vai estar implementando uma programação, vamos ter que achar um espaço aqui que está complicado aqui, está tudo meio lotado aqui, né, tudo bem, vamos ajeitar aqui um espacinho aqui para nós podermos implementar esta programação aqui, certo, então, o que que nós queremos estar programando aqui, pessoal, o que que eu quero programar, vou querer dizer, então, para ele, o que que eu quero, deixa eu botar mais ou menos aqui, assim, tá, o que que nós queremos, afinal de contas, Tchê, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que, ao clicar nele, então, a gente sete, por exemplo, o meu texto deve ser, receber zerado, vejo que ele, quando eu termino, né, quando eu termino aqui, certo, a primeira coisa que eu devo fazer é zerar isso aqui, né, esse meu label aqui que está contendo o resultado, então, meu, 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 LB resultado aqui, eu vou setar um texto para ele, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar um texto aqui que vai ser vazio, certo, beleza, pronto, aqui, setei vazio, eu não quero saber, tá certo, beleza, outra coisa, quando eu terminar, o meu índice das questões também deve ser zerado, vejo que nós temos aqui o índice das questões, ó, índice da pergunta, certo, então, isso aqui eu também preciso zerar ele, então, eu vou pegar aqui variável, variável, get, certo, eu, na verdade, eu preciso setar, né, então, eu vou pegar a variável, eu vou setar, certo, para o índice da pergunta, certo, eu vou setar um valor, esse aqui eu não vou precisar por enquanto, setar o valor de zero, então, pegamos aqui, math aqui, eu vou trazer o zero para cá, certo, o que mais que eu preciso fazer, a gente já fez, então, para o índice das perguntas, a lista das minhas respostas, eu também preciso, porque, onde é que está aqui, eu vou setar, então, para a lista das minhas respostas, lista das respostas, por quê? Porque eu tenho que zerar, porque eu vou ter novas respostas, então, por isso que eu preciso zerar, mas como é que eu faço para zerar ele, pessoal, aí eu vou em list, eu vou dar um create, uma lista vazia, porque daí, dessa forma aqui, eu zero elas, estão entendendo? Então, estou criando uma nova lista vazia, está certo? Deixa eu ver se eu esqueci algum coisa, ah, claro, aí, depois disso, eu vou dizer, então, que esse meu próprio botão aqui, o próprio botão, o próprio botão, a gente vai setar aqui, a visibilidade dele para falso, sete, sete, aqui, eu vou citar a visibilidade dele para falso, então, vou pegar um booleano aqui, e vou jogar um falso aqui, ou seja, está falso, e, e aí, eu chamo a próxima questão, né, pessoal, eu vou chamar aqui, a minha próxima questão, porque daí ele já vai inicializar nele, está certo? Então, chamo a próxima questão aqui, olha só, está ok? Que bacana, hein? Beleza pura. Vamos testar já esse cara aqui, vamos ver como é que está aqui, ele não está atualizando, é claro, se eu tivesse com um celular, seria muito mais prático isso daqui, né? Tudo bem, vamos ver se ele vai modificar aqui, veja que ele não modificou aqui, deixa eu voltar para o designer aqui, certo? Às vezes, só o fato de você clicar e arrastar alguma coisa para cá, ele já reinicia, ó, veja, estão vendo aqui? Ele já reiniciou, está certo? Então, está beleza, agora a gente já poderá estar testando esse cara aqui, tá? Então, vamos reiniciar aqui, ele já vai, ó, ele botou ele, só que claro que eu não quero ele, então, deixa eu apagar esse cara aqui, certo? Apaguei ele, aí ele reinicia aqui de novo, era só para mostrar realmente para vocês, bom, vejo que o botão está aqui, né, agora a gente vai testar ele, não sei se vai funcionar tudo, porque às vezes o cara pode esquecer, né? Quantas pessoas tem na família do Neri? Ah, tem sete, vocês já sabem, né? Quantos diálogos o Neri criou? São seis, trezentos, mas vou botar três mil. Quantas palestras o professor já ministrou? Vou botar aqui trinta e nove, você sabe que é cento e sessenta. E quantos países foi? Fui em sete, está certo. Então, olha só, beleza aqui, o que aconteceu? Ele chamou esse cara aqui, chamou aqui ele, tá, 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 opa, eu esqueci um detalhe, pessoal, perdão, eu esqueci um pequeno detalhe, certo? Vejo que aqui eu não estou conseguindo, não estou conseguindo chamar, por quê? Porque ele está invisível, então, nós tem um momento que nós vamos ter que, quando terminar, ao final de tudo, nós vamos ter que tornar ele visível de novo, certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar um duplicate aqui, certo? Tem um determinado momento que eu tenho que botar ele visível. Em que momento que é? É lá quando eu, quando terminar as perguntas, certo? Eu tenho que dar essa opção. Então, deixa eu subir aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, aqui, deixa eu ver aqui. Só temos que ver agora onde é que nós vamos botar. nós vamos botar isso aqui, inicializou, aqui, ó, nós vamos botar isso aqui, pessoal, nós vamos botar esse cara aqui, depois aqui que terminou o meu, minhas perguntas aqui, depois que foi setado tudo, eu vou colocar. Então, eu vou botar aonde? Eu vou botar ele aqui, ó, junto aqui, aqui, certo? Beleza. Vamos lá agora? Deixa eu só tirar esse botão daqui. Opa, onde é que está aqui? Deixa eu tirar. O cara, às vezes, você perde de tanto, de tantos botões, de tantas coisas, o cara tem que apertar aqui. Vamos, meu filho. Deixa eu apagar ele aqui. Só para ele reiniciar. E agora, vamos lá. Agora, ele vai estar buscando. Vamos testar aqui. Abre. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Quantas pessoas? Quatro. Eu vou botar qualquer coisa aqui. Certo. Beleza. Opa, está vendo lá o reiniciar lá? Claro, aqui teria que fazer um ajustezinho, diminuir o tamanho, diminuir o professor lá em cima e tal. Independente do celular, isso não ia ter problema. Mas, olha, mostrou aqui. E agora, mostrou aqui o reiniciar. Vamos lá. Reiniciar. Ah! Beleza, pessoal. Mandou aqui. Reiniciar. Começo aqui. Tudo de novo. Terminou. Certo? Aqui, então, ainda tem algum ajustezinho que nós temos que fazer aqui. Estão vendo aqui? Veja que nós temos algum ajustezinho aí que a gente esqueceu aqui. porque ele ainda, depois que terminou aqui, ele não está finalizando 100%. O que será que é? Vou ter que dar uma olhada com mais calma aqui. Mas amanhã, provavelmente, eu volto aqui para continuar a gravar mais umas videoaulas para vocês. Mas a essência aqui já foi passada, né, pessoal? Agora, só a questão de alguns ajustezinhos aqui. A lista pegou. Tentou pegar o número quatro, mas só encontrou zero aqui na lista. Ah, tudo bem, então. Finalizamos esse videoaula. Um abraço. Até mais. Tchau.